E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o LC Let's Play. Bom, nesse vídeo aqui como vocês estão vendo na imagem do título, eu vou abrir uma casa em busca da nova Brawly Bonnie. E também pra ganhar a nova Brawly que é Janete, que rima com janela. A Bonnie que é coelho. E mano, se vocês querem mais vídeos como esse, dá aquele like, dá aquele like humilde, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E estamos aqui com dois amigos, o JPS Hot, que é um boot mesmo, horrível. E o Almombus, temos um impostor entre a gente. Bom, sem perder tempo, vamos aqui já pegando aqui a Janete. Galera, agora vamos aqui pegar e começar as abdicas com o abdicas da temporada 1. Tá brilhando, tá brilhando. Tá do mar. Galera, agora vamos aqui. Galera, agora vamos aqui. Galera, agora vamos aqui. E aí Eu quero ver o que é que eu vou. Opa, olha, eu já peguei um acessório dele. Opa, olha, eu ganhei um acessório dele, agilidade e velocidade de recarga de declínio e aumento em 30% por 5 segundos. Opa, mais um acessório. Ah, acessório. Ah, acessório. E mais alguma coisa? Vamos ver. Bom, terminei. Consiga o que eu queria. Vamos que vamos, continuando. Vamos ver. Ah, a gente conseguiu muita caixa nessa temporada. Eu acho que pelo menos quase umas 50 caixas que eu consigo. Então, eu falo, galera, fica com Deus. Quem assistiu até agora, o vídeo estamos juntos, mano. E, pra dizer, eu vou fazer um vídeo de abrindo o passe-pago do Stambo Guys, pra falar a verdade. Vai ser muito top e, na minha opinião, vai ser legal, mano. Não tem certeza se vai ser top. Mas, eu acho que valeu pra quem assistiu. Aí, galera, tamo junto. Beijo na puta 10 segundos aí. Falou! Tchau, tchau.